Música Embaixadora Portugal e a Timor-Leste, Manuela Bairos declara Portugal se apoia o Governo Timor-Leste, de o Ministério da Educação e de melhora o setor de infraestrutura. Na formação do professor, será a melhor qualidade da educação. É sempre necessário ver dois setores, as infraestruturas e a formação. É com base nessas duas melhorias que podemos ter resultados. E em relação à questão das infraestruturas, também combina com o Sr. Secretário de Estado que, proximamente, irmos visitar uma escola profissional. E há aqui algumas ideias, mas será o Sr. Secretário de Estado que terá que trabalhar e que ver como é que pode, enfim, resolver algumas questões no setor da infraestrutura. Mas vamos visitar uma escola, proximamente, também para ver na próxima semana, não é? Para ver também como é que estamos nessa área. Secretário de Estado Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos Atetem, Governo-Sea Serviço Amuto com a Embaixada Portugal e a Timor-Leste, a que realiza plano NEM. Formação de professores, infraestrutura, Sira Nehoto, Tamao, Programa, Nuno Governo, Também da NEM, O Enem, Embaixadora Portuália no Maia, Mãe, Kulia, Dekliu, Tamparatne, E a cooperação, Dekliu, é para o futuro. A qual é a formação, a área de serviço? Professores e a área de serviço? É, o ensino técnico-vocacional, área produtiva, Sira. Formador, não é? Formador, não é? Agora, o Embaixadora, Mãe, Kulia, é, o Embaixadora, Mãe, Kulia, Dekliu, é, formador, Sira, Portugal, Mãe, Bela Formação, e aí, também, vai, Há, o estudo comparativo, que a Anuça, e aí, também, se colhia para o futuro. Ia Timor-Leste, problema, durante, acontece, e o setor educação, não é? Falta sala de aula, a maioria, professor Sira, a domina, em português, mas, obrigado, usa manual, não é? Hacere, com o lixo, em português, não é? Professor Balun, a domina pedagogia, também, a OZ, formado, e a área de educação. Equipa, cobertura, Zémen.